DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Lembra daquele moleque no tempo da creche que não tinha nada Não tinha uma roupa boa, camisada ou que nem tênis de marca Mas eu fui persistente, independente graças ao Senhor E esse mundo é uma bola e por ser uma bola esse mundo girou Hoje eu tô de motor, ela parece um robô Eu vou brotar na esquina, pegar uma mina e sentar o popô Os que desacreditou, o meu progresso chegou Graças a Deus, hoje eu tenho tudo, porque o mundo girou Hoje eu tô de motor, ela parece um robô Eu vou brotar na esquina, pegar uma mina e sentar o popô Os que desacreditou, o meu progresso chegou Graças a Deus, hoje eu tenho tudo, porque o mundo girou Graças a Deus, hoje eu tenho tudo, porque o mundo tirou Lembra daquele moleque no tempo da creche que não tinha nada Não tinha uma roupa boa, camisada ou que nem tênis de marca Mas eu fui persistente, independente, graças ao Senhor E esse mundo é uma bola e por ser uma bola esse mundo tirou Hoje eu tô de motor, ela parece um robô Eu vou brotar na esquina, pegar uma mina e sentar o popô Os que desacreditou, o meu progresso chegou Graças a Deus, hoje eu tenho tudo, porque o mundo tirou Hoje eu tô de motor, ela parece um robô Eu vou brotar na esquina, pegar uma mina e sentar o popô Os que desacreditou, o meu progresso chegou Graças a Deus, hoje eu tenho tudo, porque o mundo tirou Graças a Deus, hoje eu tenho tudo, porque o mundo tirou DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Aí Bat rail E aí cogar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto